Camisa 10 E sabe cantar? Eu vou ajudar, tá? Vem, vocês não sentirem eu dizer Que eu não te amo, é que eu te amo Ai, eu te amo Nesta voz pode acreditar Muito tempo, hein? E o não esquece, é que eu te quero O que eu te amo A mulher era que tá solteira, vocês não sei Eu vejo que não tem saída Nesse teu jeito, vai tudo por feito, hein? Fico feliz Vem, foge no refrão que a gente quer ouvir cantar! Se não me engastrar, eu vencer Fico com você, fico com você Se não vai ser, vou levar o camisa 10 Fico bem, luta a cabeça aos pés Mes antes de ser, isso acontecer Fico com você Nossa Senhora! Se não me encerra dentro de você, mulher Quemственный!, me encerra menos de Gamin Κęs Se não me engastrar, eu vencer Fico com você, fico com você Se não vós, eu não conversationmos É uma sci-哪裡, eu vencer Se não me encerra você Mes antes de ser, isso acontecer Fico com você, fico com você Vamos, vamos juntos na cabeça, vem Ajuda a gente, vem Se o dia eu disser que eu não te amo é cristão Ainda mais, pois é cristão Se o dia eu disser que eu não te quero é que eu te quero Faça o seguinte, faça o seguinte, faça o seguinte Nesse abuso inteiro casando com a gente, não sei Meus olhos, meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louco, que faz feliz Vou dar um super abraço pra galera do Amarçal Mas que são os parceiros, só aí Eu não me separo de você, mulher Nem se eu não vejo, não diga, me quiser Se navegar, será em UFC Fico com você, fico com você Se o meu parceiro, eu tô caminhando até Fico com você, bota a cabeça, vem Fica o seguinte, faça o seguinte Cheguei de viagem hoje Meu carro tá em Campos, quebrado Me mudei pra Campos agora com um bom tempo E detalhe, tô sem casa pra ficar Tem alguma casa pra mim ficar aqui hoje? Ei, Patrick, fico ou não fico? Olha só, mas tem que tá solteira, tá gente? Pelo amor de Deus Tem que tá solteira